A mãe não sabe que eu quebrei a moto Que foi um sexto masculino lá O que aconteceu? Ela não tá sabendo Ela tá ali Só que ela não sabe que a moto tá quebrada Bora lá dizer pra ela Pois é, família, ela tá ali Eu tô com medo de falar pra ela Que a moto quebrou lá Mas não foi empinando, galera Foi bater na parede E voltou pra trás E eu tô com medo de falar pra ela Então vai ver só Ela vai me xingar de todo mundo Não sei não Vou esconder a câmera aqui Vou esconder a câmera aqui Que ela vai tá ali, pera aí Vou ajeitar aqui Mano, o negócio lá não foi porque eu quis Aí a moto quebrou Aí ela vai me xingar de todo mundo Põe uma prestação aí Vou tampar aqui, mano A moto quebrou, velho Mano, o negócio lá não foi? Você tá de água e dele? Despoca-me aqui? Hein? Não, não Não, não é? Vamos pra praça? Uuuh! Mãe! Mãe, nem aqui, mãe! Quebra, não tô ouvindo! Vai dar um negócio! Mãe! E agora eu fui lá na rua. Entende? Na rua ali. Na esquerda do Betel. Onde me peitou. Eu tô na traseira da moto. Ele saiu correndo e eu falei que nem ia pagar a moto. Pergunto quem é responsável, né, Nenê? O que foi que eu te disse, Nenê? Ah, mas eu não sabia, senhor! O que foi que eu te digo aqui dentro de casa, filha? Ah, mas eu comprei uma merenda, rapaz! Eu digo, Nenê, que Nenê não vai pra lugar nenhum com essa moto! Quem é esse rapaz, Nenê? Sei lá! E o que foi quebrou da moto que foi, Nenê? Só a coisa vendo atrás dele. Não quebrou nada não, rapaz! De mais não! Só aquele farol que só matou! O Geraldinho disse, Nenê, tu dá a tua moto pro Nenê porque tu é irresponsável! O Nenê é irresponsável! Mas aí tu não vai descobrir, rapaz! O Nenê é irresponsável, o Nenê é! Como é que a gente vai descobrir agora? Ela tá com duas vezes que eu te digo, Nenê! Tu não pega essa moto pra tu tá andando nessa moto, Nenê! Que dá nada pra tu dar pra juízo nenhum, Nenê! Ela tá com duas vezes que eu te digo! Ah! Mas eu não sabia não! Duas vezes que eu te digo! Duas vezes que eu te digo! A semana passada tu pegou ela aqui dentro de casa e deu pra juízo nela! Ah! Mas eu não sabia! Como? Tá vendo não! Irresponsável! Irresponsável! Se falar Nenê é irresponsável pra falar dele! Pois é galera! Vamos lá mostrar lá pra vocês! Pera aí! Lá pra vocês! Pera aí! Agora pega a moto e vai lá pra rolar! Quebra a traseira da moto! Pega a moto da traseira da moto!